Olá pessoal, eu sou a Dani. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Família que Viaja. Nós já estamos aqui em Foz do Iguaçu, pessoal. Nós pesquisamos muito sobre o transporte aqui, sabe, em Foz do Iguaçu. E a gente teve, assim, muita gente falando muita coisa que deixou a gente com medo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Se você quer conferir e aproveitar as dicas pra usar na sua viagem, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. A gente desceu do avião lá no aeroporto mesmo. A gente optou por alugar um carro aqui na cidade. Porque o pessoal falou muito sobre o Uber, né, que o Uber aqui tava muito perigoso. A gente faz a chamada da corrida, eles aceitam. E logo depois, ou demora muito, ou cobra um valor a mais pra poder fazer a corrida. Então, a gente ficou com medo de pegar esse tipo de transporte aqui logo na chegada. Porque, inclusive, saindo do avião, já tem uma mensagem gigante lá falando assim. Cuidado com motoristas de aplicativo. Então, assim, graças a Deus que a gente optou mesmo por pegar um carro alugado. A gente sabe que pegar carro alugado nessas locadoras do aeroporto, a gente não consegue sair do país. Tem que ter o seguro carta verde. Eu vou até buscar informações pra passar pra vocês como que a gente vai fazer. O Michel tá lá fazendo a reserva agora, né, pegando o carro, na verdade, já. Então, assim, a gente vai pegar o carro alugado aqui pra andar por aqui. E pra fazer os passeios, eu vou dar todos os detalhes e todas as dicas pra vocês. A gente ainda vai ver como que a gente vai pros outros lados, né, lá da Tríplice Fronteira. Então, a princípio, pegamos o nosso carro e vamos dar uma voltinha pra conhecer Foz do Iguaçu. Pessoal, veio pra gente um HB20. Olha que legal. O carro é um pouquinho menorzinho, né, mas pra gente que tá só de dois, acho que tá ótimo. Bora curtir a cidade, então. Vamos lá. Olha lá, pessoal, com esse pouco cheio aqui, ali já é o Paraguai. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho da Tríplice Fronteira, pessoal. Brasil, Paraguai e Argentina. A gente vai mostrar um pouquinho aqui dos detalhes, dos lugares, né, e todas as dicas. Aqui, pessoal, a gente entrando aqui, a gente já sai numa lojinha de souvenirs aqui, né, do marco mesmo das Três Fronteiras. e os olhaços com vocês. Aqui é legal, gente, porque a partir das 18h30 acontecem alguns shows que a gente pode acompanhar aqui. Então, tem vários atrativos. Aqui você pode ver também que tem alguns tipos de comida, cachorqueite, tem crepe, tem espetinho. Não tem muita coisa legal. Gente, aqui é o marco das Três Fronteiras, do lado do Brasil, ali. Do outro lado a gente tem o marco das Três Fronteiras da Argentina. E do outro lado do Rio, do lado de lá, a gente tem o marco das Três Fronteiras do Paraguai. Então, aqui a gente tem os três países aqui, numa mesma imagem. Olha que top! Então, gente, aqui é um ponto turístico. Por quê? Porque é a fronteira, é a Três Fronteiras, né, a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Então, aqui você consegue ver os três países daqui desse mirante, né? E pra acessar esse mirante, você paga um valor, uma taxa de R$45,00, mais R$3,00, que é uma taxa adicional. Enfim, no total de R$48,00. Esse mirante também é possível ver o Rio Iguaçu com o Rio Paraná se encontrando. Então, é uma visão muito bonita. É um mirante muito legal que você consegue ver o encontro dos rios. O encontro também, você vai poder acompanhar várias apresentações de dança, apresentações culturais, a partir das 18h30, acho que é de terça a domingo, né, Michal? De terça a domingo você consegue acompanhar, daqui a pouquinho deve estar passando aqui. É muito legal você vir nesse, não é, no pôr do sol, no fim de tarde, que aí, além de você conseguir tirar fotos e tudo mais, você tem alguns shows. Aqui também tem uma gastronomia legal, barraquinhas e tudo, então você consegue acompanhar tudo isso. Aqui eu vou mostrar pra vocês o encontro. Esse rio aqui é o Rio Iguaçu, que você consegue ver do mirante, e o maior é o Rio Paraná. Então, eles se encontram aqui nessa região. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês também a nova ponte que tá sendo construída pra ligar o Brasil, que é do lado de cá, até o Paraguai. Então, essa ponte é nova, ainda não está pronta, mas está quase. Olha que linda. Aqui, pessoal, é o tradicional restaurante cabeça de vaca. Olha que legal. Aqui também tem música ao vivo, tem tudo. É muito, muito bacana. Um restaurante bem tradicional. Do ladinho aqui tem uma área aqui muito, muito, muito bacana. É uma área aqui que todo mundo tem acesso, tá? Gente, bom dia. Olha, hoje o nosso dia é de compras no Paraguai. Então, o tempo não tá, assim, muito ajudando a gente. Não, já choveu. A gente tá saindo um pouquinho mais rápido, porque a gente teve que esperar a chuva passar. Mas nós vamos mostrar o nosso dia de compras. Ó, então, só explicando pra vocês. Pra as pessoas que estão hospedadas em hotel, a gente até olhou no nosso hotel. O transporte para o Paraguai fica em torno de R$80,00 por pessoa. Uma van... 27 minutos, tá? Aí, ó. É. Aí, ó, a distância do nosso hotel, lá pra Ponte da Amizade, 27 minutos, tá? Mas, eu tava falando do transporte, R$80,00 por pessoa. É uma van que leva, aí tem um determinado horário. Normalmente, sai às 7h20 da manhã, né, Michel? E retorna às 2h da tarde. Então, como a gente é desses que gostam de aventura, nós estamos com o carro alugado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso carro, vamos deixar lá na beiradinha da Ponte da Amizade e vamos atravessar a pé. E vai ver se vai funcionar e eu vou contar pra vocês. Porque, realmente, é uma experiência que a gente tá tentando, né? Então, fica ligadinho. Acabamos de deixar o nosso carro aqui no estacionamento. O estacionamento aqui tá na taxa de R$30,00, R$40,00, tá? E, nesse ponto aqui que a gente deixou, 15 minutos, mais ou menos, de caminhada, tá? Então, a gente tá na rua bem próxima aqui já da fronteira aqui, né? Da do Anda, que chama, Michel? É aqui, da entrada mesmo, no Paraguai. Vou mostrar pra vocês a fila de carros, pra quem tá indo de carro atravessar. Gigante! Ó, pessoal, aqui, ó. Aqui que é a entrada onde os carros entram. Olha o tamanho da fila. Gigante! Tem pessoas... Pessoal fala que... Pessoal fica aqui em torno de uma hora, uma hora e quarenta nessa fila. Realmente, é muito grande. Do outro lado ali já é o Paraguai. Passamos, pessoal. Foi super tranquilo. Não pararam a gente. Inclusive, a gente viu ali que tem pessoas que chegam na beiradinha, em pé de carona. Bem lá na beiradinha. Acho que eles cobram cinco reais. Mas, ah, gente, aqui é um quilômetrozinho de caminhada. Acho que é tranquilo. Chegamos no Paraguai. Coca-cola é água. E aí, a gente vai passar, né? A parte da blanda... Olha, a gente tem... São dois controles de migração. Tem o do lado brasileiro, que foi o que eu mostrei. E tem o do lado paraguai também. Então, o pessoal aqui chegando, a gente passa duas vezes pelo controle alfandegado. É o controle de migração. E aí, a gente entra aqui e meio que é o estilo 25 de casa de São Paulo. Então, eu meio que senti isso. Tem muita feria, muita coisa baratinha. E tem os shoppings tradicionais. E tem as coisas para comprar eletrônico, essas coisas. Então, eles indicam o shopping Paris. O shopping... O Cell Shopping. E a gente está em um shopping aqui também. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas durante o nosso dia. Chegamos no shopping Paris, né, Michel? Foi uma das indicações. Aqui, né? Que é shopping, shopping. É, que é shopping, shopping. Eu não estou indicando que aqui as coisas sejam mais baratas que na rua, não. Na rua, na Muvu, que eu acho que é mais barato. É, lógico que você não vai comprar eletrônico na rua, né, gente? Na rua, não. Mas, assim... Na rua, é meio que 25 de março, né? Você vai comprar aquelas bugigangas, aquelas coisas... Brinquedinho de criança, esses treinos. Aqui, não. Aqui, para você comprar eletrônico, para você comprar coisas mais caras, ou coisas que não podem ser falsificadas, aí você vai por aqui, que eu acho que é a melhor opção. Mas, eu estou gostando bastante aqui. O Michel diz, Michel, quando eu voltei em São Paulo, vai estar mexendo. Nunca mais. Eu vou para o Paraguai toda semana. Inclusive, pessoal, a gente achou que iPhone... O iPhone é mais barato que os Estados Unidos. É, é mais barato que os Estados Unidos, por conta da taxa, né? Nós achamos o iPhone mais barato. Claro, eu não estou acreditando muito, mas tem de taxa não. Eu preciso pesquisar. É, nós vamos pesquisar aqui, mas estamos olhando. A gente está na praça de alimentação, com um meio de ferro, e a gente vai comer alguma coisa aqui para terminar de explorar o Paraguai. Pessoal, eu estou simplesmente chocada com os preços de comida aqui no Paraguai. É muito barato, gente. Gente, é muito barato, a gente pediu uma tábua de picanha mista com fritas, com arroz, feijão e carofa. Saiu R$70,00 para duas pessoas. E eu vou mostrar para vocês, vai chegar. Nossa Senhora, muito barato. Olha isso, pessoal. Olha que delícia. Metade picanha, metade batata. Olha que delícia é isso, gente. Vamos lá. Picanha, arrozinho, feijão, coca-cola. Quanto que foi a coca, amor? A coca foi caro pra caralho. É, a coca foi cara. Eita. Ih, ele derrapou. Não vou fazer besteira aí. Acho que foi R$18,00, né, Michel? R$15,00 a coca de um litro e meio. Tá bom. Compensou, porque olha a tábua. Nós já estamos voltando e essa aqui que é a doanda do Paraguai. Então a gente passa uma do Brasil e aí agora a gente passa do Paraguai, que é essa daqui, ó. E foi super fácil. Ah, tô cansada porque a gente andou bastante. Mas vale muito a pena, gente. Vale muito a pena porque olha o trânsito. Tá tudo parado. A gente anda até muito mais rápido e economiza tempo fazendo isso. Bom, gente. Nós estamos aqui na fila mais ou menos uns 40 minutos, né, amor? Ou mais. É, pra passar aqui na doanda da Argentina. É, a fila tá demorando pra caramba. Acabou de andar, mas... É, tá demorando bastante, tá? Ali na frente, a gente já dá pra ver o Dutch Free, né? Mas eu acredito que a gente vai demorar em torno de uma hora, uma hora e pouca pra poder atravessar pro outro lado. Um pouquinho mais pra frente, nós temos o Dutch Free, né? Que é de Porto Iguaçu. Ele fica antes da doanda da Argentina. Então, antes da gente passar no controle, você pode vir aqui visitar, né, o Dutch Free. Depois de não sei quantas horas, chegamos aqui no controle migratório da Argentina, gente. Aqui, gente, aqui já é o controle migratório, tá vendo? Ali na frente. Então, demorou umas boas horinhas pra eu chegar aqui, misericórdia. Só essa área aqui da feirinha é a área dos restaurantes. Então, tem vários restaurantes por aqui. E passando por lá, pro lado de lá, a gente tem as lojinhas. Aí, as lojinhas é onde a gente compra, é... A gente compra vinhos, doce de leite, alfajor, queijos, azeitona. Aqui, pessoal, tem alfajor, agora eu já tô olhando ali. Azeitona. Tem azeite também. Temperos. Aqui tem muita coisa legal. Ali, doce de leite. São coisas que as pessoas procuram aqui, né? Mais feirinha por aqui. A feirinha aqui, ela funciona até mais ou menos às 10 horas, tá, pessoal? Aqui tem mais algumas opções, pessoal. Olha, de lojas. E ali, ó, do lado de lá, tem a vinoteca. Que são... Tem, inclusive, degustação de vinhos. É super legal. Olha aqui, mais umas lojinhas. Como já tá quase fechando, a gente tá dando uma voltinha, nós já compramos algumas coisas, mas eu acho que a gente vai tentar voltar amanhã. Pega aqui pra vocês conhecerem. Ali tem a entrada, mas eu não vou mostrar hoje, não. Mas eu não vou mostrar hoje, não vou mostrar hoje. Então, pessoal, a gente acabou de fazer o nosso pedido. Tô falando mais pertinho aqui, porque o barulho tá muito alto aqui e a gente acabou esquecendo o microfone dentro do carro. Então, pra não voltar, eu vou falar assim mesmo. Nós pedimos um pique de choriz, que é uma carne muito tradicional aqui da Tientina. Aqui os pratos são alacartes, então a gente escolhe os acompanhamentos, que são separados também. Então, a gente pediu essa opção de carne. Pedimos de acompanhamento, mantioca e arroz. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, nossa conta. O valor de cima em pesos e o valor de baixo em real. Nós aproveitamos a oportunidade também pra conhecer o cassino lá da Argentina, pessoal. E a gente filmou um pouquinho escondidinho, porque o pessoal não gosta muito que filma lá dentro. Mas eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. E ao contrário de Las Vegas, você pode brincar nas máquinas pagando em real. Tem algumas opções em real. E foi bem legal. Pessoal, nós já estamos aqui no Porro do Sol. Inclusive, tá bem lindo do outro lado. E a gente veio aqui visitar a Mesquita. Né, gente? Como a gente veio direto de um outro passeio, a gente não vai conseguir entrar hoje. Então, um pouquinho tarde. Mas eu quis passar aqui pra mostrar pra vocês que é uma excelente opção pra quem quer vir visitar a Mesquita. E logo que em frente que é a Mesquita, tem vários doces árabes, né? Que você pode conhecer artesanato também. Várias coisas legais. Então, vale a pena colocar no seu roteiro de viagem. Vai ser muito bacana. Aqui, ó, gente. Como eu disse pra vocês, ó. Tem várias opções. Vou chegar aqui pertinho pra gente ver. Ah, já tá fechada agora. Tá vendo? Pelo horário. Tá fechada. Mas é bem em frente aqui, ó. A loja tá aqui e a Mesquita ali. Mas tem uma outra ali embaixo que eu vou ver se ela ainda tá aberta. Nós vamos lá agora. Olha que lindo esse pôr de sol. Olha que legal, gente. Aqui tem o Caminhos da Síria. Olha que bacana. Aí tem algumas opções de comida mesmo da Síria. Na culinária árabe. Olha que legal. Logo aqui abaixo também. Tem algumas opções aqui. Uma doceria árabe. Olha que legal, gente. Mas eu também acho que já está fechando. E é claro que a gente não podia deixar de experimentar os doces árabes, né, pessoal? Lá é vendido no quilo, tá? São realmente várias opções de doces árabes. Realmente deliciosos. O preço é um pouquinho salgado, tá? Mas por conta de ser em frente à Mesquita. Mas eu acho que vale muito a pena conferir. E nós vamos agora experimentar os nossos docinhos que a gente acabou de comprar. E eu vou finalizando o meu vídeo por aqui. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e fiquem ligadinhos, porque ainda tem mais vídeos de Foz do Iguaçu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.